Música 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 Antigamente esse rote era com as mãos, pois se dançava na direita separada, via com a pátria com a árvore corrento e a dançada me rodou e a abrindo ao deixando. Música Mas hoje em dia está muito diferente, até o tempo do doutor estava fora, nossa figura se dançava na pedra, o que escolheu na cidadão, eu me escendo a minha unção. Música 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 O casamento antigamente era lindo, o pai do noivo me falava com o pai dela, nada juntinho já deu descontentado, assim é um casamento que chega na cadeira, mas o filho do casamento é diferente, é diferente o casamento hoje em dia, é escondido como daqui ninguém queira, se não é hoje na igreja, é lá na delegacia. Música Música